Eu sempre fui o renegado, sempre fui do contra Não sabendo o meu passado, não entendo as minhas escolhas Procurado, rank S, meu flow tá valendo Que chega a sua livra e já pede se a cura Rebola e desce Eu sempre fui o renegado, sempre fui do contra E hoje tô desfrutando, asco o noite dançando Melhor só que comprando, o renega tava engano E hoje ela olha pra um ex-usão Adiante, grudei direto da bifudia O rolê para quando eu vejo o pão de chuveiro Sabe quem é? O meu dia que manda nessa fila É muito mais que matar a mano, hoje não tem zé de sul Sozinho acabou com toda a cicla de incêndio Trabalhou de noveni, mas você nem chega perto Eu não tenho mais de sorte, eu vi você nem dá prazer Veja o selo na mão, só invocando o trocão Fregou o peso na ilusão, já perdi o achar que não Esse foda ou sem jorraixeira tá no cemitério E a vista pros topira, que é melhor ficar expresso Então pode vir, vem, contra nós não tem ninguém Jutsu do dólar de cem, este louco boy bem Mexeu com o Zutihagen, cantam te mandar pra além Olha os que prevêm, caiu no genju, adivinha de quem? Então pode vir, vem, contra nós não tem ninguém Jutsu do dólar de cem, este louco boy bem Mexeu com o Zutihagen, cantam te mandar pra além Olha os que prevêm, caiu no genju, adivinha de quem? Se a lindar, esse é no bar, atropela o seu pro adversário Tá muito fácil, vocês não vaca Olha meu rank, seu é muito fácil Sabe que é massa, se não birraça Eu faço selo, sua morte é fácil Se tá ligado, tem a mais braça Foi o meu nome que eles falaram, eu ando, yeah, yeah Sobre a água, yeah, yeah Tô na vila, yeah, yeah Tô procurando essa conecteira Tá no caminho, é só xuriquém Ela só fala do meu pregaminho Prendo todo esse meu ice na can É cancionejado, nível saninho E por iraixim Toca a minha cuna dourada Hoje vai do só quebrada Toma o posto do seu cague porque nós é mais Não fala nada, é melhor ficar galado Olha o charinha na cara Esse é o preço, por você me encarar Essa é o genju, cedo sem ju Tá ligado, mano, que ainda sou um burro Essa é o gatun, falo pra tudo Derretendo o ice, muita vida, racun Chama de enchu, quero biju Já sei aquele que tem aura azul Não é nada fácil, gasta cinco minutos Fazendo sucesso, eu tô tipo zabu É um bobotinho mesmo, pique espadachim Xitori nagashi dentro da carinha Baby, eu te prometo, eu vou te dar carinha Vem pra equipe, tá cá, que eu taco tudinho Tô te vencendo, eu tô te vencendo Olha o barulho do seu É um inimigo a menos Você tá vivendo, tá se corroendo Tô deixando a vida em desespero O que tu pode viver, contra nós não tem ninguém Juntos tem tola de cem, vestido com o boy bem Deixa o condo de raquem Cara, não te mandaram a lei Olha o espírito, é feita Eu não vejo até adivinhar de quem